Gente, eu tô muito cansada Ai, mas cheguei em Barcelona Eu tô tão feliz, meu astral chega mudou Porque eu acho que eu já vivi nessa cidade, não é possível Mas eu tô em casa E a gente vai dar uma volta aqui Tipo um complexozinho De lojas E depois a gente vai jantar E eu tô feliz, olha ali Barcelona Aqui também tá de rebaixo Aí você imagina um vestidão desse Por 7 euros Entendeu? Isso é liquidação Era 25, tá 7 Gente, se a gente não se Policiar, a gente leva tudo Olha isso 4 euros Um camisão desse Olha aqui 5 euros, 7 euros, 4 euros É, rebaixa Entramos aqui no Carrefour pra achar nosso jantar Achamos essas paídias Essa aqui é individual 2,50, gente E essa é de família E essa é de família, 6 euros A gente vai levar as duas Pra fazer um jantarzão E hoje eu estou enlouquecendo em Barcelona Falando, oi como eu amo esse lugar, gente Eu amo muito esse lugar Estamos aqui dessa vez Não estamos em um hotel Estamos na casa de amigos Um casal de um brasileiro E uma espanhola E é um barriozinho bem tranquilo Estamos voltando pra casa agora Vamos jantar E amanhã é outro dia Gente, olha que legal O buzu daqui Olha ele dando culpa É impressionante Como os ônibus daqui São econômicos Eles não são iguais dos nossos Que tem simplesmente Cadeira de todos os lados Eles são feitos de um jeito Muito pensado Assim Com o som cheio Está vendo? Tem um espaço no meio É bem legal Bom dia Falei do buzu E nem olhei pra vocês Coitados Já estamos aqui em Barcelona Agora sim A gente está rodando com calma Fiz até uma makezinha Porque eu estou muito alegrinha Estamos aqui na Gran Via A gente vai dar uma volta aqui Pra depois ir para as famosas Ramblas Melhor lugar de Barcelona Vocês vão entender porquê Olha o tamanho dessa H&M Meu Deus Olha isso Não sei se é tudo H&M Mas ela é enorme Vamos entrar Minha gente Parece o palácio da H&M Olha isso Meu Deus Que legal Olha aqui quantos andares são E aí tem os elevadores Pra você ir para os lugares Ela é bem grandona essa É chique, rapaz Cadê as rebaixas? Se não a gente não quer Valeu A gente gosta assim, ó Quando fica vermelho Hoje meu bom dia especial É na frente da Sagrada Família Eu vim aqui em Barcelona A primeira vez há sete anos E eu não tinha entrado Eu não entrei na Sagrada Família Que é uma igreja Muito famosa Cartão postal daqui E ela é cheia de detalhes E agora eu vou entrar Olha como ela é Toda E ela tá com essas coisas de construção Assim há mais de cem anos De verdade Não é exagero E eu não sei o que eles fazem Mas eles nunca terminam Gente, olha isso de perto Esse lugar é um escândalo Olha os detalhes Não tem um pedacinho dela Que não tenha Algum detalhezinho Tô entrando agora Tô tão ansiosa Ai meu Deus Olha que legal Parece A Porta do Paraíso, né? Jesus amado Meu Deus Meu Deus do céu O que é isso? O que é isso? Gente, eu tô em choque com esse lugar Eu estou em choque com este lugar Olha isso, gente Olha a porta de entrada dela Gente, pelo amor de Deus Onde é isso que eu tô? Meu Deus do céu Que coisa maravilhosa é essa? Como esse povo fez isso? Gente Parece o Palácio de Frozen Não parece? Eu acho Meu Deus Meu Deus Gente Que coisa maravilhosa é essa aqui? Pena que ele tá crucificado, né? Eu não gosto Já falei pra vocês sobre isso Mas Que coisa Mais linda É essa Olha Meu Deus Olha lá Tá tendo missa Que legal Lá embaixo Olha lá Eu não sei onde é isso Mas tá tendo missa Gente Olha os detalhes desse lugar Olha isso Olha os detalhes aqui Meu Deus Como é que pode isso, gente? Olha isso Tô chocada Eu sentei aqui num lugarzinho Que aparece um vídeo Pra contar a história da igreja Eu vou aprender aqui um pouquinho E aí eu conto pra vocês Bom Eu vou tentar dar uma resumida Pra vocês Quem fez essa igreja Foi Gaudí Gaudí foi chamado Pra fazer Esse projeto Aos 31 anos E como ele não tinha família Ele não tinha amigos Ele não tinha nada Ele dedicou Os próximos anos da vida dele Pra esse projeto Ele se inspirou Em muitas coisas Na Bíblia Na liturgia Em muitas coisas Pra fazer isso A intenção dele Era Celebrar Deus Através Da arquitetura Então ele queria Criar uma Uma igreja Que fosse a Bíblia Em arquitetura Ele queria construir isso E ele usou Muitas inspirações Como por exemplo A luz Tem muitas vidraças Muitas janelas Porque ele Levou em consideração De que Jesus veio como luz Que ele é luz Na vida das pessoas E que ela precisava Na Sagrada Família A igreja precisava Ter esses Esses De luz De luz nela Então todas Essas janelas São por causa Disso Todas essas estruturas Enormes Que vão lá Até lá em cima Representam a natureza As árvores As que dão Os frutos A natureza De Deus Que pra ele É a obra Prima De Deus E ele Dedicou Toda a vida dele Praticamente A isso Deixou E ela Ficou Interminada E pelo que eu entendi Eu não tenho certeza Disso Que eu vou falar agora Mas parece Que os trabalhadores Da igreja Quem trabalha Na construção Que já dura 131 anos Segundo vídeo São voluntários Porque Deus valoriza O sacrifício Então As pessoas Que trabalham aqui São voluntárias Que mais Bom Gaudí faleceu Num acidente De trem Parece Em outra cidade Então quando ele foi atingido Pelo trem Ninguém reconheceu ele Ele demorou De ser Resgatado E acabou morrendo Como um desconhecido Esses Esses nomes Que vocês veem aqui Tá vendo Nas janelas Tem uns nomes Aqui São nomes De igrejas E Igrejas Capelas Basílicas De todo mundo In a year Or two Don't ask For you To change Living on And on And you Don't ask For me To change Tell me I would not I like But we work So well And we don't Even know Why Funny Other stars Cross right Cause we work So well And we don't Even know Why You can call It fire And ice But we work So well And we don't Even know Why I know You say You know Me Know Me Well But these Days I don't Even Know Myself It took My whole Life Just to Feel Life Now All this Feelings Never Light Me Down A thousand Places All my All my All my Dreams Tried to Move on But I Just Couldn't Feel my Feet Let her Fly Into the Sky Tried anos depois de ver ela por fachada tô feliz é linda, linda demais, vale muito muito a pena vocês virem também saímos da Sagrada Família agora viemos pra um feirão, um super feirão e gente, se vocês quiserem estiverem em Barcelona e quiserem comprar cacareco umas roupas indianas e principalmente mala essa mala que minha tia comprou custou 16 euros acredita? é muito barato aqui, as malas são muito boas e valem muito a pena e aqui vende de tudo tem coisa de bicicleta, tem coisa de banheiro, roupa sapato tem de tudo, o nome do mercado é Encantes e ele fica em glória, anota aí pra vocês virem o tamanho dessa panela panelão pra fazer paella muito grande andar debaixo dele o tamanho desse lugar vende de tudo real de tudo iluminação, biquíni é muito legal tem que futucar tem que futucar porque tem muita bobagem também muita coisa ruim muito cacarequinho que não saia pra nada mas tem muita coisa legal se você futucar ó gente, capacete tem de tudo aqui pra quem gosta também de antiguidade é bem legal tem muita coisa velha antiga livro enfim aqui é um mundo gente é um planetão de coisas pra comprar mais barato do que o normal do que nas ramblas por exemplo que são ruas de compras mesmo de turismo aqui é muito mais barato ó panela enfim né tem tudo mesmo ó paramos no lugar aqui pra almoçar e aqui é muito normal você pagar um valor e pedir e comer três coisas prato número um prato número dois e uma sobremesa risoto risoto tá bom a cara boa é eu pedi um risoto minhas tias ali ó pediram uma salada e um negócio aqui o que é isso tia? é o seu? fideuá fideuá? fideuá o que é isso? é um macarrão um macarrão estranho primeira rodada de comida 1 a 0 pra mim 3 a 0 não você disse que tinha muita batata minha tia odiou isso aqui não comeu nada e minha tia falou que tem muita batata lá então o meu tava bom só tinha muito cogumelo eu larguei tudo aqui não gosto vamos ver a segunda ó segunda rodada eu pedi um salmão eu acho que eu tô ganhando não o seu tá bom também tia pediu uma carninha agora tia tia Vera ali tia Vera pediu um monstro do lago Nese eu falei um bicho feio ai ai e meu picante minha pimenta é isso o que? meu picante então eu tô comenta em tudo mas é bonito terceira rodada eu pedi um pudim um pudim isso aqui na minha terra não é pudim não ah você não viu ainda ele parece que tem um pudim o que? ele parece que tem um pudim não 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 uma sorveteria espetacular você escolhe o tamanho que você quer o sorvete recebe um pacote desse aqui escolhe os sabores peraí o sabor ou duas coisas você pode escolher o sorvete o sorvete vem na forminha do que você depender do que você escolher o sabor vem com essa forma todos tem olhinho olha que coisa mais linda vai pro sol coisa mais linda quem adora assim não olha com a carinha todos muito lindos olha minha tia toda enlouquecida com sorvete que eu escolhi gente ele é muito fofinho olha uma carinha olha isso que lindinho deixa eu comer que vai derreter último dia em Barcelona já comecei com o sorvete a gente já almoçou mas pedi pra mim a gente ia mostrar pra vocês o sorvete que eu tava pegando na hora e a gente tá aqui no último dia ontem na verdade eu acabei não filmando nada olha que legal que fica olha ontem eu saí também mas não filmei nada porque não foi nada uma saída assim importante entendeu a gente só deu uma volta porque eu tô fazendo uma hora a gente não teve nenhum passeio específico mas hoje no último dia a gente vai fechar com chave de ouro porque a gente vai conhecer o famoso labirinto de Barcelona no caminho viemos aqui por uma feirinha tem comidinha tem coisinhas pra vender olha que legal tudo de mel várias comidas tem produtos de banho sabonete esses sabonetes gente são muito bons eu já comprei vários muito legal muito cheiroso cerveja comida olha muitos pães pizza ó que legal azeitona aqui gente eu amo azeitona no Brasil mas aqui em Barcelona eu não gostei da azeitona daqui achei meio amarga estranha sei lá olha que isso ó que engraçado La Bufona La Bufona conheço muitas bufonas que são doces queijos vinhos enfim é muita coisa olha esses salames que estranho salames Jesus eu hein enfim é isso olha que lindo isso aqui as pessoas ficam nas gramas namorando planchando é bem legal hoje tá um dia lindo aqui em Barcelona gente que medo que medo Brasil chegamos aqui na entrada do labirinto olha que doido tô animada mas ai ai vou entrar ali no labirinto agora meu Deus estamos entrando aqui agora na entradinha entrando na entradinha é ótimo né tem uns gringos aqui do lado sei lá que tô falando ai vamos ver como é isso aqui olha achei que ia estar vazio aqui vai ser bastante gente aqui tem uns lugarzinhos pra comer um manchinho antes de se meter lá no labirinto aqui logo na frente tem tipo um castelo não sei exatamente o que é isso tem uns alecrins aqui novamente esse alecrim gente deixa eu cheirar deixa eu ver não sei tô na dúvida vamos ver aqui primeiro eu quero ir no banheiro que eu tô com medo de demorar não consigo sair e mais sair e me mijar gente da última vez que eu vim em Barcelona eu nem sabia que existia esse labirinto pra mim é tudo novo e é muito lindo aqui olha que verde maravilhoso eu acho que a entrada do labirinto é aqui do lado desse castelinho que eu não sei o que é ainda mas vou descobrir gente o máximo que tem de zeno aqui na plaquinha é a quantidade máxima de pessoas que entram aqui mas a gente não explica o que é é a nossa alec tá aqui com a gente que é uma ela mora aqui em Barcelona ela acha que isso era uma casa de alguém e que tá abandonada agora mas era a casa de alguma família rica gente olha parecendo que eu tô num conto de fadas pelo amor de Deus aqui ó parque do labirinto ai meu Deus tô com pouco de medo olha que linda ai que lindo eu vou ver onde é que isso aqui vai dar que por enquanto tá tudo bem por enquanto tá tudo ótimo ó se eu não me engano esse é o labirinto é que eu tô vendo a gente dentro isso aqui essa estrutura toda aqui e ai eu vou olhar ali de cima primeiro como ele é pra ver se eu consigo pelo menos sei lá gravar alguma coisa gente onde é que eu vou me meter olha isso já temos ali uma estátua ó claramente rindo da gente olha isso esse aqui o labirinto que eu vou entrar já já Deus me ajude não dá nem pra ver as pessoas gente aqui você vai ver uma aqui agora ó eu acho não dá pra ver ai viu uma cabecinha ali ó gente dentro é muito alto meu Deus Deus me ajude a gente resolvi ir no banheiro antes porque eu tô é melhor garantir um xixi feito já né e olha que lindo que é aqui eu só não tô sabendo onde é o banheiro aqui aqui WC ó meu Deus melhor prevenir do que remediar você imagina eu tô do ameijada em Barcelona não vai dar certo olha agora sim já fiz xixi tem um laguinho aqui cheio de peixinho ó cheio mesmo nossa olha uma menina ali tirando fotos fazendo fotos de nifa não sei o que que é aquilo fazendo umas fotos de fada não sei ai meu Deus agora sim agora vamos encarar esse negócio aí já até marrei cabelo já peguei água ó vou lá só não pode roubar nesses buraquinhos aí terminamos a nossa aventura aqui no labirinto e eu estou indo embora até que foi rápido achei que ia demorar mais mas a gente estava muito ágil hoje a gente conseguiu sair rápido do labirinto a gente foram mais ou menos uns 10 minutos pra sair tá legal né tem muitos outros pontos turísticos aqui de Barcelona que eu amo que eu vim em 2010 e que eu não consegui ir dessa vez mas eu acho que isso é só uma desculpa pra poder voltar pra cá eu tenho certeza que não foi a última vez que eu vim pra Barcelona porque eu amo esse lugar pra mim é como se fosse uma segunda casa tem uma mozinha por aqui de verdade não sei explicar a gente está aqui caminhando por dentro do jardim que está em volta do labirinto e parece coisa de conto de fada gente olha que lugar linda é muito bonito aqui muito bonito cemitério? não vou até aqui ah falou de cemitério eu tenho que ver o cemitério onde que é o cemitério? não sei sabe embaixo aonde? deixa eu ver o que que tem aqui é falso falso? é falso cemitério ué deixa eu ver como que é o falso cemitério por que será que é falso cemitério? é meio sinistro aqui hein adoro olha ué 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 tem gente comendo no cemitério meu deus olha será que é isso aqui? achei uma casinha que tem uma janela aberta e uma porta estranha ok dá um temos um pouco de medo aqui tem uma energia forte isso aqui muito forte ok cabana de lermita gente que energia tem esse lugar que energia tem esse lugar que louco ok já entendi cemitério de falso não tem nada é uma pegada aqui meio uma sensação doida olha que lindão isso aqui ai dá vontade de ficar aqui o dia todo delícia de dia delícia de despedida de Barcelona estamos indo embora agora e o labirinto vai ficando por aqui gente já tô aqui de novo na casa que a gente tá hospedado meu tempo Barcelona acabou eu tô aqui editando vídeo de Sevilha primeira parte do vídeo de Sevilha que vai ficar enorme já tô bem chateada porque eu perdi alguns vídeos de Sevilha mas aí o que eu posso fazer não sei como eles sumiram e eu vou te falar é muito desgastante fazer um mochilão como eu tô fazendo e nossa o que é isso aqui e ao mesmo tempo ter um canal no Youtube e ao mesmo tempo me comprometer em fazer os vídeos pra vocês quando a gente chega nos hotéis por exemplo minhas tias dormem vão tomar banho vão dormir e eu fico até tipo duas da manhã editando vídeo esperando ele salvar pra passar pro Youtube e é bem cansativo mas eu sei que lá na frente quando tudo isso acabar eu vou ter lembranças eternas do que eu tô vivendo aqui entendeu e é engraçado que eu sempre falei sobre isso com as pessoas próximas a mim sobre o quanto é importante que você como é que eu posso dizer materialize suas memórias não deixe só elas aqui faça o possível pra tirar fotos pra gravar vídeos pra que elas fiquem porque vai chegar um momento da sua vida que você vai perder boa parte do que você lembra daquilo que você viveu que você amou muito e essas coisas são uma injeção de nostalgia tão gostosa que eu sei que todo o cansaço que eu tô sentindo aqui daqui a alguns anos eu sei lá quando eu tiver filhos eu vou mostrar pra eles olha o que mamãe fez olha as coisas que ela viveu olha a forma como ela pensava muito louco isso eu acho muito louco por isso que eu me esforço tanto eu tô meio cansada que já são 10 e 20 da noite eu não tô nem não tô muito perto de terminar o vídeo tem que esperar salvar e tal ainda tem que arrumar a mala minha mala minha mala está uma loucura então eu posso estar por conta de toda essa fadiga não falando nada com nada é só um desabafo aqui pra não me sentir tão sozinha porque eu tô num quarto só e se tiver algum ortopedista por aí aquela que muda de assunto eu tô sentindo uma dor aqui ó aqui ó nesse olha esse pé sujo na rua aqui ó é aqui a dor quando eu empurro assim ó nossa dói muito gente eu não sei nem o que que existe no meu pé nesse lugar se é um osso eu não sei não entendo nada disso também não sei porque eu tô falando isso só porque sei lá tá doendo muito e é isso engraçado eu já tô eu tô fora já há um mês e quase uma semana e eu já estou sentindo comecei a sentir falta de gravar vídeo de fazer maquiagem comecei a me bater umas neuras de meu Deus eu vou esquecer como é que se maquia eu não vou mais saber maquiar cliente eu não vou mais saber fazer nada o que eu faço da minha vida sabe enfim o nosso próximo destino é Amsterdã Amsterdã eu adoro o Berlim Amsterdã próximo destino de Amsterdã então eu vou deixar vocês por aqui com o vlog de Barcelona e é isso até lá Tchau 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 Obrigado.